Eu tenho um teste de afinidade pra fazer. A gente tá com as lozinhas? Vocês tem lozinhas aí? Em direção, temos as lozinhas? Não, eu não tenho. Como é que faz? Onde é que estão as lozinhas? Aqui. O que nós vamos fazer, amor? Vamos fazer uma brincada ali. Muito bem, Rafa. Ai, que legal. Eu vou escrever do lado dela. Você vai escrever isso, mas pode talvez trocar de lugar. Acho melhor. Não dá pra ver. Oba. Quer que eu fique no meio pra separar? Não, você fica aqui, ó. E eu fico ali. Tá bom, tá bom. Troca de lugar comigo, vai. E... Só completando o que ele falou de Thiago Ventura, você como proprietário do Comedians e tudo mais, você se vê como uma fonte inspiradora pra eles? Um cara precursor nessa área? A galera tem muito carinho e respeito pela minha trajetória. Eles sabem as brigas que eu comprei, assim. Então a turma, ela tem um carinho muito grande por mim e eu por eles. Porque eles deram uma vida nova pro stand-up. Num momento que o stand-up tava em baixa. Porque basicamente a gente tava cada um fazendo uma coisa diferente. Eu fui fazer um talk show, o outro foi fazer um programa de televisão. E aí essa galera trouxe um gás novo. E eu voltei muito por causa deles, assim, também, sabe? Que bom. Ficamos felizes. Eu sou o seu saco do Rafa. Quer começar? Quem começa? Quer um faz, cada um faz um. Oba! Vamos lá. Começa aí, Narlok. Vamos lá. Qual o prato preferido do Rafinha? Deixa eu só interromper rapidamente. Gente, o Narlok não é feio. É que ele tá num contexto muito complicado pra ele aqui. Entendeu? As meninas são lindas. Aí o Narlok, no centro, na Praça da Sé, ele tem o seu brilho. Só ajudando aqui um pouquinho. Melhorando a imagem. Foi importante os pontuais. Mas eu me sinto tão bem, assim, no meio de pessoas bonitas. Isso que é legal, velho. É bom. Vai em casa, né? O Marinho chega a ficar do outro lado da quadra. O Marinho... O Marinho... O Marinho... É isso aí, né? A Vivi tá ali escondida também. Pá! Que deixa mais ela irritada. Nossa, quanta coisa. Não é uma bíblia, menina. É, em poucas palavras. É, em poucas palavras. É impossível vocês baterem as respostas. Ah, tá, tá, tá. Para aí, para aí, para aí, para aí. Ai, não, ele viu... Não, não. Não viu nada. Ele se escreveu ou eu posso falar aí? Não, tem que mostrar pra gente saber que você não tá mentindo. É. É. É, o que que tá escrito aí? Para aí. Eu quero chamar o Red Vrap. Tá tudo bem, eu falo o que é que tá escrito. Mas é, mostra e falo. Um, dois, três e... Pode virar. Quando ele não presta atenção. Quando eu pijar na rua? Não, pijar na pia? Não. Na pia, quando eu mijo na pia. Peraí, não é só na pia. O que me irrita é ele mijo na pia. Mijo na pia, mijo na pia. É, só que o mais irritante... Mijo na pia. É, quando ele tá com preguiça de levantar da cama pra ir pro banheiro, aí ele fica com umas garrafinhas de água. Não, não é assim. Aí, ele chega e ele olha pra mim pra ver se eu tô dormindo e eu fico assim, fingindo, só observando. Aí ele vai lá e ó, e deixa aquilo ali. Caraca, que legal. Não imaginei isso. As pessoas não entendem. É que você, você mijar na pia também, Fred, você tem dois metros de altura que eu sei. Pia? É muito mais fácil mijar na pia que tá na altura, entendeu? Você também é? Renata, você é alta. Mija na pia também. Vamos testar, então. Mija na pia. Eu vou contar, eu ajoelho pra fazer a barba. Fico de joelho pra ficar na altura da pia certa. Da pia. Mas mijar na pia realmente não aconteceu ainda. Fica a dica. Amor, você está assistindo. Vou tentar fazer isso hoje. Todo homem mijar na pia. Todo homem, as mulheres, não sabem disso. Eu já vi o meu fazer também. Ó, eu não mijo na pia, viu, mulherada? Vai, próximo, então. Vai. Qual o principal motivo de briga entre vocês? Pô, mijar na pia. Agora? Assim, atualmente? É engraçado. Não foi a mesma pergunta, não. Atualmente? Ah, eu devia ter feito outra. É a mesma resposta. É mijar na pia, não presta atenção. Maquinamente? Maquinamente? Atualmente, tá? Eu tô falando a verdade, Virgina. É, atualmente. Vou fazer de atualmente. Fala. Atualmente. Vamos lá? Vamos lá. Vai, tá lindo. Casamento e ter filhos. Ah, é isso daí mesmo. Acertou. Não brigo, não brigo. Não, 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 não. Não, o que que é? Não. Ah, não. Olha, rir, querendo. Não, é o seguinte, ó. Eu fui um meio bosta. Fale do? Do passado. Falei muito do passado. Sabe que eu senti muita liberdade na via. Falei, olha, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo. Minhas mulheres, minhas mulheres. Puta cagada. Minhas mulheres. Experiências sexuais. É, uma vez eu transei com uma menina. Sabe esses papos? Orgias da pia. Orgias da pia? Na pia também. Aí depois voltou tudo contra mim. Mas e casamento aí, esse papo que a Vivi falou? Não, ela quer casar. E você? Quer casar também? Faça o que ela quiser. Pronto. Normalmente é assim, não é? Eu já faço pedido. As pessoas não entendem que casamento é um sonho da mulher. Exatamente. Ah, nem é sempre, nem sempre, não. Leandro, fala, Leandro, no ad-log. Gente, calma aí. Eu não tô falando de casar com vestido de noiva, apesar de eu achar que eu vou ficar linda, não vou? Vai ficar maravilhosa, amiga, eu sei. Só que eu tô falando é a coisa ficar oficial no papel. Mas isso só traz problemas. Não é festa. Mas porque se você se ama, tá todo mundo junto. Eu gosto de comemorar. Vamos me casar também, porque a minha mulher quer. Não, eu falo isso pra ela. A gente se ama, a gente vai morar junto, vai dividir tudo. Pela lei, você já vai ter que dividir mesmo qualquer coisa por união estável. Gente, eu vou chegar em casa, Fred, eu vou ser mandado embora, porque eu tô enrolando há 10 anos o Beto, eu vou chegar em casa, ele vai dizer, você não entra mais aqui. Ele quer casar? Aham. Há 10 anos. Vamos trocar. Ela é muito rápida. Que linda. Não, tá bom. Não, não, vamos casar sim. Vamos casar sim. Eu prefiro mais ter filho com a Vivi do que casar. Com a vontade. Mas olha só, olha que lindinho. Olha só as coisas que o Rafa fala sem pensar. Mas Rafa, por que você tá preocupado? Por que tem o casamento? Qual que é o problema? É que eu não sei que tipo de mulher você vai virar no casamento. Como é difícil? Eu sou tão feliz com a Virginia, Fred. Sou tão feliz. Pra que mudar? Eu acho que alguma coisa pode estragar isso. Vai que ela vira uma... Não casar comigo. Não, não. Não. Tá bom. Vai ficar. Mas sabe qual é o problema? Eu tenho uma teoria pra isso, cara. Que é o seguinte, ó. O homem, ele vai perdendo testosterona no decorrer da vida. Daí o cara vai ficando bunda mole. Fale por você. Fale por você. Fale por você que aqui a ereção é contínua. Já a mulher, já a mulher é o contrário. A mulher vai ganhando testosterona, entendeu? O cara vai ficando bundão e a mulher vai ficando carrancuda, entendeu? É esse o problema de todo o casamento. É um pouco isso. É isso aí. Não que esteja acontecendo. Virginia, não é isso? Então vamos fazer uma pergunta baseada nisso. Sexo todo dia, semana ou mês? Ah, no mês, né? Claro. O que quer dizer? Você entendeu a pergunta? Claro. Eu tô querendo dizer se eles transam todo dia ou se é uma vez por mês. Sim, eu tô falando de um mês. É uma vez por mês? Seria muito... É que é azedor aí. Tô zoando deles, né? Eles estão super felizes. Ereção contínua, quer dizer... Não, não, não. Calma aí, calma aí. Eu tô aumentando as coisas. Tô aumentando as coisas. Vai, pode virar. Ela sabe disso. Ela sabe. Muito bem. Quase todo dia, todo dia. Não, não, não. Calma aí. Eu tô botando na lousa a aspiração. O que você gostaria. Ah, eu botei na lousa a verdade. A realidade. Pô, legal. Eu acho que os dois tá bacana. A sua expectativa se alinha com a da maior parte dos homens do planeta Terra. É. E a realidade também tá muito legal. Né, páreo? Olha a cara do Leandro. E aí, Leandro? Quatro vezes por semana não é legal? Homens. Homens. Acho justo. Quatro vezes por semana é bacana. E se o cara quiser parar de transar, não precisa casar. É só falar, né? Porque todo dia... Vamos ver se a Rê concorda comigo. Mas dá mais de quatro vezes por semana. Para pra pensar. Tá, ok. Cinco. Cinco. Vocês estão juntos todo dia? Todo dia. Cinco vezes por semana. Tá. Todo dia. Como assim, hã? Todo dia. O sonho do Brasil era transar comigo. Nossa. Essa pessoa fala que é muito. Gente, eu acho que vai perdendo a graça também, todo dia. Mas não é pra rir. O seu trabalho é fazer a gente rir. É pra causar. Na Locão. Cozando dos outros. É. Relógio aqui do Dito do Pouco bateu dez horas e trinta minutos. A hora que encerra o programa de hoje. Calma. Você quer ter uma última pergunta? Eu sei que você tem uma intimidade diferente com o Rafa. Pega uma coisa bem picante aí das perguntas. A Rê também. Rê, você não fez todas as perguntas. Você tem uma pergunta que você guardou? Já, não. Já fiz tudo. Ah, mas uma última pergunta. Ah, peraí. Fala, Leandro. Pensa. O que que deixa o Rafinha com ciúme? Puta, essa é boa. Pronto. Eixi. Se eu não perdi, não é muito tempo. O que que deixa o Rafa com ciúme? Ah, nada. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Vamos lá. Não precisa escrever aqui, vai rápido. Já fala. Ah, tá. É verdade. Não, mas você tem que ver. É, bateu o horário. Qual foi? A Vivi escreveu. O negócio só fala. Tá, vai. Eu não sabia que a Vivi chamava Virgínia. Um, dois, e? Virgínia, é verdade. Dançar junto. É, esse negócio aí eu não gosto muito. Como assim? Dançar colado, tipo outra pessoa. Mas você dança com ela? Não é, porque ela tem os negócios de dança... Dança pra caralho, né? Dança de salão. Ela dança de salão. Ela tem uns vídeos na internet, ela dançando com os professores. Meu irmão. Ah, para explicação. Se não engravidou até agora, tá com algum problema de progesterona aqui. Porque os caras abraçam e passam a perna e vai por dentro e eu fico com sumi. Mas é só dança. É uma dança... Normalmente o instrutor de dança tem interesse. Ó, o Silvio Santos tava certo. É, mesmo você. Já aconteceu, já aconteceu. Mas, naquele momento ali da aula, sabe? É uma coisa muito mais profissional. Então, eu já falei com o Rafa que agora eu só vou fazer aula com o instrutor gay. Pronto. Não tem o menor problema ela fazer aula, mas indo na balada e se esfregando nos mano... Sim. Nos mano? Não, é, não rola. Porque se você esfrega nos Estados Unidos, o cara não faz nenhum movimento porque o cara sabe que pode ser processado. Aqui, quando você percebe, você tá dentro do porta-malas da pessoa. E eu entro ali dentro. Bom, de tudo um pouco vai ficando por aqui. Um programa completo, com participações especiais. Tem um pedido da direção pra que a gente encerre o programa com uma dança de vocês. Eu não acho que... Êêêê! Então, presta atenção, pra levar mais a sério o lado bom. Não tem mistério, segue o coração. Hoje em dia é tanta distração. E eu nasci pra cantar. E já sei de tudo que busca vagabundo. Fude tudo no segundo. A brisa é sempre acreditar. E eu sei de tudo. E eu sei de tudo maquinarmente. De tudo um pouco. Diretamente aos fatos. Já vim a bastos. Você decepciona esseutz Eu sei de tudo. Tivoluz Kasih. É que você digamos é o quê? E se repartiu. Um momento ali de... Eu going... Obrigado.